Você quer aprender a bugar a sua casa sim, nível pró? Um item dentro do outro? Eu vou te ensinar um bug que você consegue colocar os seus itens onde você quiser e como você quiser. Para inovar na decoração da sua casa, inclusive colocar itens dentro das paredes. Todos vão se perguntar como essa casa é possível. E, inclusive, você pode construir itens exclusivos, como essa coroa que eu fiz para a minha casa. E aí, está com vontade de aprender? Então, vamos lá! Porque é muito fácil e você vai ficar pró. Eu escolhi uma casa que eu não estava usando para te explicar como fazer. Clique em editar a sua casa. Agora, você precisa escolher três itens que você queira usar. Dois para conseguir fazer o bug e outros somente para você selecionar. Então, preste atenção. Eu escolhi esses três para te explicar como fazer o bug. Agora que eu já coloquei os três na minha casa, vou explicar. Você precisa clicar ao mesmo tempo em editar a sua casa do lado de fora e no item que você queira bugar. E vai saber que você clicou nos dois ao mesmo tempo quando você voltar e o item estiver selecionado. Olha lá, ele verdinho. Agora, você coloca esse item onde você quer bugar. Eu estou colocando ele dentro desse pula-pula de Páscoa. E clica naquele terceiro objeto que não serve para nada, só para fazer o bug e seleciona esse objeto. Pronto! O seu item está bugado. E aí, você vai repetir esse processo quantas vezes você precisar para montar a sua casa toda bugada. Muito simples, não é mesmo? Então, corre e vai decorar a sua casa antes que retirem esse bug incrível. E aí, você vai repetir esse objeto. E aí, você vai repetir esse objetivo.